E aí meus amigos jogadores, trago mais um teste para vocês do ExaGear, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que já vai estar me ajudando bastante, e lembrando vocês que vou estar deixando fixado nos comentários a conta Clody do canal e o Telegram do canal. Desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Narrow Canyon. Yes, sir! Uh, I mean, ma'am? I'm glad to see that teleportation didn't make you rusty. Nice warm-up! Put some weight on the mechanism and the door will open. Go over the hill. You can use Dino to travel faster. Come here, horsey. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A MADIC AXE? O que tipo de arma é isso? A MADIC AXE? A MADIC AXE? A MADIC AXE femmes São, a gente deve find a Simba Què? E contacta o seu Papa, A pelsa parece até perc games, você deve usar a p overhead. cience Hmm... Boa! 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 Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.